Aqui é o Rogério Félix do SOS Eletricista E desde já é rapidinho para você dar aquele like no canal Se inscrever aí Rogério Félix no Youtube E um abraço para toda a negrada do Youtube Mercadoria que acompanha o meu trabalho E desde já você que curte aí E quer deixar sugestões Para a gente fazer aí de elétrica Pode deixar aí os comentários Que a gente responde e entre em contato também Pelo 91349833092 Estamos aí instalando o ar condicionado nessa bandeirante Alarme, trava, vida elétrica Tudinho Agora nós vamos fazer os testes aqui para você ver Aqui é assim meu filho É só essa eletricista de autos É uma autos elétrica móvel para melhor atender você cliente E aceita todos os cartões né Bora ver aqui o painel Bora dar uma partida Bora testar o ar condicionado Deixa eu entrar aqui É meu filho Uma Toyota aqui Só o Mi desboiado Bandeirante zona Olha aí Show Toca fogo mercadoria Olha aí Só o Mi do Pipoca Bora ver o ar condicionado Já está assim que falta botar o hidrutozinho né Falta só finalizar Já está instalado já Olha Gelando Instalação bem feita Olha aí V de vento hino V de ar condicionado Relé Explosivo de 60 amperes Vindo direto da bateria Que a bateria desligou aqui Desliga todo o sistema do ar condicionado E lembrando tá Negrada Você que vai instalar esse É Esse ar condicionado Nessas Bandeirantes Toyota Bandeirantes Ela não vem Com a fiação Para receber esse ar condicionado Que ele é auxiliar né Então você Puxa a fiação toda individual Do carro Entendeu? Direto da bateria Todinha Não interliga nada Do carro Que é para você não ter problema Tá? Vou mostrar aqui na frente Olha aí Sensador 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 Resolou 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 Olha isso aí Olha O SOS Eletricista aqui é alto Fazendo a diferença Tá vendo? Aí porque Todo serviço da gente Adorme sim Entendeu? É só você agendar No 91 34 98 33 E Dá esse joinha aí Você que gostou também Aí no No canal do YouTube Olha aí Vamos ver aqui Os Vida Laps Baixa de César Olha aí Eita mercadoria Olha aí Levantou Bora lá do outro lado Olha Baixou Levantou E correndo macio Agora vamos desligar aqui Vamos desligar aqui Olha Desligamos Colocionado Tudo Vamos fechar aqui Agora Pronto Fechou Vamos testar o alarme A trava A trava A trava E os vidros elétricos Tá vendo Tá vendo Olha aí Vamos ver aí Olha Travou né Olha Ficou só o Mi desbulhado Tá vendo aí Travou Vamos destravar Olha Só o Mi Agora vamos baixar Os vidros Baixar os vidros Aqui Olha Automático É mercadoria Olha o outro lá Também Agora vamos Travar Olha Levanta-te Sésamo Sozinho Automático É isso aí Mercadoria É o SOS Eletricista de autos Fazendo a diferença Com Rogério Félix O eletricista Mais diferenciado Que você já viu Nem milor Nem pior Apenas diferenciado E tem mais Negra Você que gosta De fazer gatilho Gosta de fazer gatilho Serviço baratinho Não chame Rogério Félix Mas se você quiser Um serviço De qualidade Um serviço Com responsabilidade E um serviço Com garantia Pode ligar 9134 9833 SOS Eletricista de autos Uma autoelétrica Móvel Para milor Atender você Cliente Aonde você estiver E aceita Todos os cartões Mercadoria A bufela Desmantela Fecha a conta E passa a régua Aquele alô Negrado aí Do canal do Youtube De todo meu Brasil Eita Chama na bota Meu raqueiro Meu tchê 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 Tchê